Bom dia, boa tarde, boa noite, né galerinha, esse aqui é o que vocês vão ver o vídeo aí Vamos ali pra mais um trabalho ali, que o Senhor Jesus possa estar presente na nossa vida aí, que tudo vai dar certo, né galera Hoje é a segunda onda aí, ó, segundo Pegar com Deus aí, pegar firme Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos proteger contra todo o mal E tudo vai dar certo, né galera Beleza, galera Vamos ali buscar um gado, vamos dar um gado de pasta agora de manhã e levar o caminhão pra trocar os caos de gabina Hoje vai dar certo, galera, não é possível, né Eu não venho falando, vocês já tem com uma semana Agora hoje vai parar mesmo Agora vocês vão puxar o gado aí, depois vamos parar pra ajeitar isso aí Beleza, galera? Se estiver gostando dos vídeos, já comenta, compartilha, inscreve no canal Deixa seu like, dá aquela forcinha pra nós aí, beleza? Juntos somos mais fortes Vamos que vamos, que nós é só alegria, roda a vinheta Vamos que vamos E aí, moçada que acompanha nós pelas redes sociais aí Que amanhecer é bonito aí, galera Tá ali pra mais de trabalho ali nessa série, galera Mais uma semana aí, iniciando aí A presença do Senhor Jesus Essa semana vai ser uma semana abençoada aí Se Deus quiser ir novo, Senhor Jesus Vamos mudar um gado de pasta ali O rapaz ligou pra ajeitar lá Outro certinho aí Vamos lá agora no primeiro horário ajeitar lá Já vamos falando aí no decorrer da viagem Já vamos falando aí, eu vou reportando pra vocês irem lá Segundo, vai galera, segundo Vou pegar firme aí, se Deus quiser, essa semana aí Chegou mais, nós vamos falando aí, galera É, moçada, dá um amanhecer aí Amanhecer é bonito aí, lá no campo aí, ó Fazenda Choveu pra caçador, tem umas poções de água no meio da estrada aí As poções de água aí no meio da estrada aí Choveu muito aí, essa noite É, ó Foi, ó Nói, ó Bóquina, ó A Cô Vira 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 Chega na fazenda lá Pra embarcar lá Eu mostro mais lá, galera O vídeo vai ficar muito grande A distância Vai chegando na fazenda Vou embarcar lá Pra cada do cara fechar Até que não vai dar pra mostrar direitinho Embarcando Ele é fechadinho O gato já sai dentro da gaiola Toda coisa que eu mostro Pelo menos ele entra na gaiola Por aquele buraquinho Que é lá atrás da gaiola lá O gato vindo no corredor mesmo Não vai dar pra mostrar não Tô com a casa do cara fechada Nem sei se vai deixar filmar também Tem esse porém também Nunca peguei gala Peguei gala uma vez Mas foi só uma vaca Só nem não filmei nem nada Peguei lá Só uma faculdade de passo pertinho Nem não filmei nada não Agora nós vamos embarcar quatro lá E vamos soltar um na fazenda ali E vamos levar três em outro lugar Se eu deixar lá Eu tento mostrar Não deixar Paciência faz parte É o que eu falo Ainda mais eu vou chegar Nas coisas dos outros E vou filmar Sem permissão do dono De qualquer jeito Nossa cheirinho A pessoa chama atenção Da gente vem cacalada Aterrada E a mulher Chegar lá E falar que eu pedia Falar que pode Eu pinto mostrar lá Beleza? Chegar mais perto Aí eu mostro mais pra vocês lá Ai galerinha Não mudou aí né E mudou Nossa Pegar uma firma aí né Olha aí Do esquerdo Isso é a mão Vim lá porra Agora aqui vem Suja Mal vida aí É pra cá Choveu muito galera Essa noite Nossa Tá do lado Vai Ah é Ali nós tá ligado É pro carregar lá Solzão bonito hein galera Amanhecer hoje Também se eu regalar Vai ser quente hein Vai ser calor galera Não sei que o tempo muda Até mais tarde Não é nem os que Os que talhados eu não virei Mas na roça é normal né galera Nesse tempo agora também Os que tinha aí É normal Mas aqui não tem esse negócio não é O que nós mostramos É o original mesmo É o que acontece aí Tem negócio de pra escuro Não é não Carcaço quatro Tu vinha aqui Levado Vou pagar uma Na fazenda ali Já vou conseguir Vai pro outro lugar Vou pro fazenda Remestida Vai ranta rapaz Ai ai Olha isso Beleza galera Se chegar lá Eu vou parar por aqui Pra não mostrar Sem falar com o carro Parar aqui Pra não postar no mercador Se eu deixar eu filmo lá Galera O mercador ia fechadinho O gato tava vindo aí O gato não tá aí Eu vou ver se eu Filmo Tiver vindo Paca Paca Embarcadinho viajou, galera Está embarcadinho já Você vai para a fazenda ali As outras três vai para outro lugar É, moçada Embarcadinho lá, você viu O trem embarcadinho fechadinho A maneira que eu achei de mostrar lá Foi por baixo daquele jeito lá Vamos deixar um ali Vamos levar três em outro lugar Vamos acelerar aí Com os que está errado, a galera não invita para todo lado aí Eita, nós Pegando aqui Para nós organizar aqui Para nós mexer no abençoado Nossa, trocar os carros da Galina Hoje vai dar praça, entendeu? Como é que vai dar praça? Tem que tirar um praça, né, galera? Porque se for trabalhar também Pelo serviço, tudo tem que fazer Não dá praça de novo não Mas hoje eu vou fazer só esse serviço agora cedo aqui Vou levar o caminhão para arrumar Porque Se está agar, agar, vindo, está pior, né Aqui está no mosquito, galera Ah, vocês vão perdoar, né, galera? Faz parte da brincadeira aí Para o mato aqui Fazer, isso é normal Beleza, galera? Se estiver gostando dos vídeos Já comenta, compartilha, deixa o seu like Aquela forcinha para nós, hein? Vamos interagir com nós, hein? É o que eu sempre digo, né, galera? Juntos somos mais fortes Chegando aqui na fazenda Para tirar uma vaga aqui, ó É, mas que mosquito Ah, dá, a galera Não tem jeito, não Os mosquito Chegando aqui na fazenda Para nós tirar uma vaga aqui Nós vamos tirar uma aqui E vamos organizar ali Que tem três na frente Que está pesado O papel está ruim Vamos organizar lá E vamos Opa Vamos acelerar para a clara Não estou fazendo Para largar Vamos nos três Não vai ficar bem aqui Depois do mato aqui Vai ficar um aqui Aí Vamos decorrer aí Mas aí Eu vou mostrando Vocês Eu vou reportando aí, galerinha O chão sagrado aí Do momento que nós estamos aí É Santo Antônio de Goiás Onde em cima Olha aí, maçada Estou tomando um vídeo aqui Vamos levar ali Outro passo ali Para agotar os sapos O que eu estou fazendo Ficou três aí dentro Daí a pouco A gente chega lá Pessoal Está acessando nada Lá Já é pertinho Ainda tem que correr Uma, se eu não sei Ligando Acá choveu O bom O poço Falando da cura Não tem o lado Em meio da estrada É porque também Que é um corredorzinho Não tem nada fazendo aqui Vou parar aqui Para mim Fechar essa porteira Vou largar essa porteira Aqui aberta não Para dar soja ali Vou fechar aqui Vou fechar ela Continuar falando Batendo aqui Beleza galerinha Vou dar fechada lá É galera Descendo uma serra carregadinha Aqui Está ruim Meu demais Deixa eu levantar Esse negócio Aí Está devagar Mas fio Está muito pesado Está muito pesado Para treinar Mas não Deve ser firme Não facilitar Porque está perigoso Aqui Está lá embaixo Está longe Deve ter um revestre Então é rolar Então é melhor E trabalhar com segurança Segurança sempre Se você estiver gostando Do vídeo Já senta o dedo E deixa aquele like Para fortalecer o canal Interagindo nós De um em um E galera Já são mais de mil e cinquenta Graças a Deus Graças a cada um de vocês E você que não é inscrito Desse canal Vem fazer parte Com a gente Galera do Perrachado Geó Vai ser um prazer Ter você como inscrito Seja bem vindo Ao grupo Seja você O próximo inscrito Do canal Seja você O próximo membro Do canal No mais Nós vamos falando Galera Chegar no assolto Pegar o assolto Vamos mostrar Um pedacinho Para vocês Galerinha Aí galerinha Agora é o chão O chão preto É o que liga Aí a boca E a gente está ali Não está fazendo Para descer o gado É mais perto A gente vai chegando Lá E o monstro Sei lá galerinha Beleza Interagem com nós Aí moça Nós aqui é só Alegria Tristeza Passou longe Segundo aí Galera O moro Para onde mais Aconte Só de levantar Sempre com saúde E para onde Trabalhar Já deu uma Benção de Deus Já é uma vitória Na vida da gente Beleza galerinha Marcha aqui Daqui a pouco Vai estar lá Chega lá Para descer Lá para deixar Na moto Beleza galera Descer aí Descer aí Descer aí Para nós Arrumar o caminhão Aí tá aí galera Agora nós vamos Ajeitar o caminhão Nós vamos lá Agora levar Para arrumar Os carros de gabina Lá Aí moça Está na oficina Já aí Nós mexendo Os carros Da gabina Lá Está na oficina Vou ter aqui As peças Vou mostrar Para vocês As peças Aí Então Está mexendo O carro Lá Fora Lá Agora Ele vai Vem Vem Aqui Pegar firme Aí Os carros da gabina Está aí Os novinhos Arrumadinhos Para nós Botaram Abençoar Lá E celerar O carro Aí galera Está mexendo Esse carro Aí Termina Lá E vai vir Mexendo O caminhão Aqui Como você Diz Até Para nós Trabalhar Mais tarde Se não der É isso aí Galerinha Beleza Então é isso aí Galera Esse foi mais um vídeo Para o canal Se tiver gostando Comenta Compartilha Deixa seu like Juntos Juntos Somos mais Fortes E Juntos Somos mais Fortes E Nunca esqueça Dessa frase Galera Deus é fiel E Deus é fiel Mesmo Beleza Galera Tamo junto Aí Vamos que vamos É só alegria Tchau